É o Leuton011, o bruxo de Itacoa Toca fofa é o caralho, sem dó dessa cinderela Eu vou fuder a chota dela, dando soco na costela Não, 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 curo, sem falar de soco na costela Tem gente se atacando, entendeu? Faz uma mais light Tem soco na costela? Pode ir pá, pode ir pá Disse foda Eu vou comer essa donzela e dando soco na costela Vou comer essa donzela de lado de quatro na caminha dela Vou dando tapinha na xereca dela Então toma que toma soco na costela Fura costela E se for? Eu vou comer essa donzela e dando soco na costela Eu vou comer essa donzela de lado de quatro na caminha dela Vou dando tapinha na xereca dela Então toma que toma soco na costela Fura custela É o Leuton zero onze, o bruxo de Itacoa E aí, fluxo de rua, dominou os quatro cantos da favela, hein?